Só ruim Pobre Sacana Não troca de roupa Roupa é que troca de pobre Do pai pro filho, do filho pro irmão, do irmão, pro primo, pro primo, pro vizinho, vizinho Há sempre um pobre novo para uma roupa velha Outro dia mesmo veio a criança de 25 anos Sem sacanagem, com a camisa assim Muriqui 72 Sacanagem Sacanagem E outra coisa Pobre é incoerente Passou o ano inteiro dizendo que não tem nada Aí veio o enchente e disse que perdeu tudo Como? Oi Alguém falou gostoso? Quem falou gostoso? Foi você, meu amor de óculos Te agradeço Muito obrigado Bom gente, essa cena que vem agora Houve uma discussão muito grande sobre ela Se a gente colocava ela nesse espetáculo para vocês ou não Porque essa cena, aí no final decidimos que vocês é que vão decidir Porque essa cena agora tem muito palavrão É uma cena que fala de palavrão E tem gente que não gosta de ouvir É um local de trabalho, a gente respeita E se for o caso a gente troca para uma outra cena Que é uma porcaria, mas enfim, não tem palavrão Então fica a critério de vocês, tá certo? Quem não quer ouvir palavrão Porra Mas eu jurava que a senhora ia levantar o dedo É a senhora mesmo, olha pra trás Não, tão distinta, quietinha Distinta, quietinha, sentada Quando eu falei, quem não quer ouvir palavrão Aliás, eu acho que essa senhora conhece você, Leandro Por quê? Tá assistindo a peça inteira agarrada na bolsa, rapaz Pode falar palavrão Pode falar palavrão, como é que é o nome da senhora? Lúcia? Ela fala Lúcia Dona Lúcia Então vamos falar palavrão, tá bom, Dona Lúcia? Tudo bem, tá liberado, né, gente? Tem uma senhora também aqui, olha Uma senhora, minha Uma senhora distinta, tá doida, doida Pode falar Eu não posso implicar com a senhora Mas, pode falar palavrão? Ela só conhece todos Me falaram que eu não podia implicar com vocês muito assim, não Porque tem, tem Dona Suzana Dona Suzana A gente não sabia Dona Suzana É gerente geral, diz que ela é braba, ela tá aí Cadê ela, hein? Cadê Dona Suzana? Nós queremos conhecer a Dona Suzana É a senhora ali, Loura, de óculos? Não Quem é a Dona Suzana? A Dona Suzana tá aqui? Não, ela saiu pra vomitar Que maravilha Ela não foi embora mesmo, Dona Suzana? Ela não tem tempo de assistir Uma pessoa muito ocupada, né? A senhora tá puxando o saco da Dona Suzana, né? Tá puxando o saco, ela não tá nem aqui Tá nem aqui, a pessoa não tá puxando Ela não tem tempo para assistir uma mulher muito ocupada Dona Suzana se divertir Mas, Dona Lúcia, podemos falar palavrão, então? Então, então, então Vamos nessa, vamos lá Apaga a luz e vamos nessa Ó, deixaram, hein, gente? Nada de cortar o cachê da gente agora Também é o seguinte Não vamos ser hipócritas, né, gente? Até mesmo quem não fala palavrão Pensa palavrão Hoje, então, eu pensei muito Dona Lúcia vai saindo de casa Lépida, fagueira, serelepe, bimpona Sai correndo, dá uma bela topada numa pedra O que que vem na cabeça de Dona Lúcia? Ela olha pra pedra e fala Hum, traquinas Dona Lúcia sai correndo, pisando um prego até o talo Fala, ah, danado, inconveniente Então vai Vai estourar o microfone, mas vai Eu que começo, né? É Deixa eu até afastar o microfone um pouco Olha que beleza de palavrão, né? O foda-se é um palavrão libertador Que tu desestressa e te coloca no eixo Um foda-se bem mandado chega a dar até sono Situação que você usa o foda-se Você tá afim de uma garota Chega junto, ela fala não O que que você faz? Chora? Não Vira pra ele e fala assim Ô gatinha, não vai ficar comigo não, é? Foda-se! Tem coisa, geralmente, que só o palavrão traduz Por exemplo, nada melhor pra dar ideia de muita quantidade do que pra caralho Não é dito assim, bem pra caralho Um exemplo científico, né? A Via Láctea tem muita estrela Não Tem bastante estrela Tem estrela pra chuchu A Via Láctea tem estrela pra caralho O sol é quente pra caralho O universo é antigo pra caralho O Leandro é gordo pra caralho Nilópolis é longe pra caralho Nem fodendo Nem fodendo Que beleza, hein? Tudo arrepiado Porque pra caralho é muito Nem fodendo é nada, né? Situação Aquele filho pentelho Chega pra você e fala assim Paiê, presta a chave do carro aí Pelo baile funk lá em Nilópolis Aí você vira pra ele e fala assim Massim, frinho, papai ama Nem fodendo Acabou Isso é um trauma na vida do garoto Ele não sai mais do quarto Quando vê um carro, desmaia Com essa mesma ideia de negação Mas com certo sarcasmo A gente tem o porra nenhuma O porra nenhuma é bom pra usar no trabalho Serve muito pra destruir biografia Por exemplo, o nosso chefe é PHD PHD, PHD, porra nenhuma Puta que pariu Puta que pariu é tipo foda-se, né? Relaxa, desestressa, coloca no eixo Mas te dá poder Coisa que o foda-se não faz Tu manda um puta que pariu bem mandado O nego fala pra buscar, ela manda, hein? Situação Você quer se comunicar E a pessoa não deixa você falar Não deixa eu falar primeiro Quero falar uma coisa, quero falar Quero falar uma coisa, quero falar Puta que pariu Olha o poder aqui na tua mão Ninguém manda mais do que você naquele ambiente Ainda tem as variações Que você precisa de tempo pra pensar Por exemplo, abriu a porta do quarto Pegou tua mulher com o amante na cama Puta que... Oh, pariu Tu já pensa, mata o ela Mata o ele, entra na brincadeira Tu ganha o raciocínio Agora se for tua mulher que te pegar com o amante na cama Aí é puta que me pariu Vai tomar no cu O que é isso? Vai tomar no cu é um palavrão desgastado Virou vírgula Hoje em dia as pessoas falam Vai tomar no cu pra tudo Até pra agradar alguém É mesmo É sério, gente Por exemplo, você recebe aquele presente Que você não esperava Você fala Ah, vai tomar no cu Como é que você adivinhou que eu queria isso? Vai tomar no cu Por isso é que hoje em dia Se você quer mesmo mandar alguém tomar no cu Você dá o endereço do cu pra pessoa Você falou Rapaz, vai tomar bem no meio do olho Aí Se a pessoa tiver a cabeça boa Ela vai Fudeu Fudeu é a morte É a beira do abismo Ainda tem a variação Que é o pé na cabeça Que é o Fudeu de vez Situação Tá dirigindo Seu carro bêbado Sem habilitação Sem documento do carro Aí vem uma blitz O guarda fala Encosta Chega na janela E fala Cidadão, documento Seu guarda Fudeu de vez Esse aí é o único Eu não concordo Foda Você vai tomar bem no meio do olho do seu cu Que é